Imagina só, virá turista na sua própria cidade. Pois é, isso é o que o Projeto Turismo Nossa Maior Riqueza vai proporcionar aos participantes do evento. Pessoas que atuam no setor terão a oportunidade de olhar para Guarapari e Anchieta como visitantes. Entenda melhor na reportagem. Roberta é responsável pelo passeio turístico que vai acontecer no dia 11 de maio nas cidades de Guarapari e Anchieta. Vão realizar o City Tour pessoas ligadas ao atendimento a turistas, desde empresários, garçons, quiosqueiros, recepcionistas de hotéis e pousadas. A intenção é fazer estes profissionais que atuam diretamente com turista em nossa região sintam-se como turistas por um dia. Um passeio realizado com os moradores de Guarapari que estarão participando desse evento para se fazer ali como se fossem os turistas. O City Tour vai fechar a programação do Projeto Turismo Nossa Maior Riqueza oportunizando aos participantes um dia como turista, onde eles vão conhecer um pouco mais a fundo sobre a história, cultura e os atrativos turísticos da nossa região. O roteiro do passeio será no mesmo dia para as duas cidades participantes do projeto. Em Guarapari, às 8h30 da manhã, sairá o grupo de Guarapari com destino Anchieta. No período da tarde, a Roberta faz o roteiro contrário com o grupo de Anchieta. Saindo do Rádio Hotel, às 8h30 da manhã, indo até o RDS Papagaio, Museu de Anchieta e também o Santuário de São José de Anchieta no município. Retornaremos para Guarapari e vamos parar então no Recanto da Zezé. Na segunda etapa, às 14h30 aproximadamente, sairemos com os munícipes do município de Anchieta no centro da cidade, em frente ao Banestes, vindo para Guarapari, parando na fábrica de artesanato e panelas de barro na Praia do Riacho. Viemos, vamos vir também, perdão, vamos vir também para o centro de Guarapari para falar e mostrar as areias monazíticas, indo até o litoral norte da cidade e finalizando no Recanto da Zezé em Meaípe, no Bolinho de Empim. O roteiro dos dois passeios foi escolhido em pontos estratégicos que, de acordo com Roberta, mostra a potencialidade do setor turístico das regiões, que ela considera ainda pouco explorado pelos visitantes e que merece visibilidade. O turismo não é só a nossa maior riqueza no projeto. Se você for pesquisar, se você for analisar, você vai ver como que ele muda. Ele muda vidas, ele muda história, ele muda a economia do local. Então a gente tem que ver que isso é muito importante para nós.